Quando olho na parede e vejo o seu retrato As lágrimas banham meu rosto no pranto sem fim Chegou na cama e fico sozinho no quarto Nem a saudade da vida se aposta de mim Levanto o mar que a roupa e abro as portas Vejo a luz da bebeira que você deixou Aí não desespero, roda a minha calma Eu saio da lua e até a minha alma Já em silêncio...